Hoje é o aniversário do Toninho, mais um aninho de vida, né? Oh meu Deus! Que Deus ilumine, que seja muito feliz. E nós vamos rezar um Pai Nosso pedindo a Deus que ilumine o Toninho e a sua família, dando saúde, paz e tranquilidade na vida. E que seja muito feliz. Que esse Pai Nosso seja como um alimento espiritual. Então vamos rezar o Pai Nosso e que o anjo da guarda também possa estar sempre iluminando os caminhos desta família. Pai Nosso. Que saia nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O Toninho será abençoado? O Toninho será abençoado, porque o Senhor vai derramar o seu amor. O Toninho será abençoado, porque o Senhor vai derramar o seu amor. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre ele o seu amor. Derrama, ó Senhor, derrama sobre ele o seu amor. O Toninho já foi abençoado, porque o Senhor já derramou o seu amor. O Toninho já derramou o seu amor. Já derramou, já derramou, Já derramou sobre ele o seu amor. Já derramou, já derramou, Já derramou sobre ele o seu amor. Parabéns. E hoje é o primeiro ano que a Bianca aprendeu a ler, a escrever, e ela escreveu uma mensagem em nome de todos. Alguém escreveu a mensagem ao pai dela. Bom, essa aí é a mensagem da Bianca, só que ela está com vergonha. Pai, nessa data tão especial, gostaria de aproveitar e te agradecer por tudo que o Senhor me fez e faz até hoje. Você é essencial em nossa vida. Te amo para sempre. Parabéns pelo seu dia. Assinado, Bianca. A letrinha dela, a primeira mensagem que ela escreveu ao pai dela. Então, parabéns. Que Deus ilumine. Palmas. Parabéns. 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 Parabéns.